O ministro da Fazenda se encontrou também com o presidente da Petrobras. Pedro Parente reiterou o apoio a mudanças nas regras de exploração do pré-sal que devem ser votadas pelo Congresso. Após o encontro, ele foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O presidente da Petrobras explicou que na reunião foram discutidos os detalhes da operação de venda de parte da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras e que atua na distribuição e comercialização de combustíveis pelo país. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2017. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mais as ações ordinárias, que são as ações de controle. O eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número que pode ser entre 60% e 75% do capital total. E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. Pedro Parente afirmou que outras iniciativas fazem parte do plano de desinvestimentos e venda de ativos da empresa. Entre as ações está a venda da Liquigás, companhia controlada pela Petrobras e que atua na comercialização de gás, tanto para uso doméstico quanto para as indústrias. Segundo o presidente da Petrobras, a meta é deixar de investir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Nós temos várias iniciativas já anunciadas. Estamos aí com duas centrais de regaseificação associado à respectiva unidade de termoelétrica também anunciada. Temos a Liquigás também em processo de venda, nesse caso é uma venda de 100%. Lembrando que no caso da Liquigás é uma empresa que não era da Petrobras até 12 anos atrás. Portanto, no fundo é uma reprivatização dessa empresa. Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós então temos um a realizar até o final deste ano de 14,1 bilhão de dólares. O presidente da Petrobras, que você viu aí, também disse que a companhia não tem a intenção de deixar de explorar petróleo no exterior, mas que pode haver a priorização de determinadas regiões. Ele disse ainda que a decisão sobre o reajuste dos combustíveis é empresarial e que a Petrobras opera com liberdade de preços. Atualmente, a empresa trabalha na revisão do planejamento estratégico da empresa, o que deve ser concluído entre setembro e outubro.